O Elias Júnior vai trazer agora pra gente as informações sobre um surto de diarreia em mais de 70 cidades de Goiás. O principal causador disso é o rotavírus ou algum outro tipo de vírus? Conta pra gente, Elias. Boa noite pra você. Muito boa noite pra você, César. É isso mesmo. O número de ocorrências nos últimos dias tem crescido de forma assustadora. E de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde aqui de Goiás, esse aumento se deve sim à circulação do rotavírus, que tem se espalhado rapidamente. As pessoas contaminadas têm tido diarreia intensa, têm tido também febre e, infelizmente, tem um quadro de saúde que pode evoluir a uma rápida desidratação. E um registro também que chama a atenção é a cidade de Campos Belos, a 487 quilômetros aqui da capital, porque em Campos Belos, além da circulação do rotavírus, a cidade tem enfrentado, enfrentou um problema de contaminação da água. Dos 246 municípios de Goiás, 76 tiveram casos aí confirmados, surtos confirmados, o que preocupa também as autoridades aqui na área de saúde do nosso Estado. As autoridades da Secretaria estão acompanhando as ocorrências, monitorando todos esses casos. Eu volto com você, César. Obrigado pelas informações, Elisa. Agora, será que não seria o caso de uma calamidade pública? Será que nós não precisaríamos de algo mais efetivo por parte dos nossos governantes? Fica aqui, porque só para quem vivencia isso dentro da família é que sabe o desespero que é para cada uma dessas pessoas que está sofrendo com isso. Obrigado pelas informações. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. Sessenta e dois por cento dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.